Tô pipocado, tô tô estourado Eu tô, ô, ô, meu carro paredão Tô pipocado, tô estourado Eu tô, ô, ô, meu carro paredão Já comprei o meu carro, vou equipar de som Depois vou cair no mundão Ouviu só? Um pancadão Balançando as cornetas e batendo um gravizão Já comprei o meu carro, vou equipar de som Depois vou cair no mundão Curtindo só? Um pancadão Balançando as cornetas e batendo um gravizão Vou abrir o patamala, vou ligar meu paredão E as novinhas vão descendo até o chão Vou abrir o meu patamala, vou ligar meu paredão E as novinhas vão descendo até o chão O Cartinho do Melody A nova sensação do Pará Tô pipocado, tô, tô estourado Oh, 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 meu carro paredão Tô pipocado, tô, tô estourado Oh, 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 meu carro paredão Já comprei o meu carro, vou equipar de som Depois vou cair no mundão Ouviu só? Um pancadão Balançando as cornetas e batendo um gravizão Já comprei o meu carro, vou equipar de som Depois vou cair no mundão Curtindo só? Um pancadão Balançando as cornetas e batendo um gravizão Vou abrir o patamala, vou ligar meu paredão E as novinhas vão descendo até o chão Vou abrir o meu patamala, vou ligar meu paredão E as novinhas vão descendo até o chão Tô pipocado, tô, tô, tô estourado Oh, 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 meu carro paredão Tô pipocado, tô, tô, tô estourado Oh, 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 meu carro paredão Já comprei o meu carro, vou equipar de som Depois vou cair no mundão